O Botafogo está na final contra o Flamengo e vai para a decisão com um ponto de vantagem. A torcida está em festa e pronta para tirar da garganta o grito de campeão, preso há 21 anos. Ontem à noite, logo após o jogo entre Vasco e Flamengo, os torcedores do Botafogo começaram a comemorar. Fizeram muito barulho na cidade. Muitos foram ao Morisco, a sede do clube que fica em Botafogo, na zona sul do Rio. A torcida esperou 13 anos para comemorar a conquista de um turno no campeonato. Ontem o Rio de Janeiro não coloriu, foi só preto e branco. Hoje de manhã em Marechal Hermes o número de torcedores não era muito grande, mas o suficiente para comemorar esta conquista. Corcada não é ídolo do time e tampouco joga no Botafogo. Mas essa torcida fez questão de agradecer a ele que sofreu este pênalti no jogo de ontem. Roberto Dinamite cobrou e abriu o marcador para a vitória do Vasco sobre o Flamengo por 2 a 1. Bebeto fez o gol do Flamengo. E Paulo Roberto, segundo do Vasco. Com este resultado, o Botafogo é o campeão da Taça Rio. O brilho desta conquista só não foi maior porque o time não estava em campo. Agora o Botafogo vai decidir o campeonato com o Flamengo e já leva para a final um ponto de vantagem. Para o técnico Valdir Espinosa, este ponto vai ficar guardado na poupança. Vamos fazer como se estivéssemos 0 a 0. E no decorrer dos jogos, dependendo, nós vamos lá e buscamos, já que ele não deixa de ser importante. O Botafogo vai se preparar para a final do campeonato estadual longe da euforia da torcida. O time viaja amanhã para Friburgo, onde fica concentrado até sábado, véspera do primeiro jogo da decisão contra o Flamengo. O zagueiro Mauro Galvão está sendo pretendido pela Udinese da Itália, mas esse é um assunto que ele não quer comentar agora. Tomo café, Botafogo, almoço Botafogo, janto Botafogo. É só Botafogo na minha cabeça. O Ponta Maurício fez questão de agradecer uma pessoa em especial. Roberto Dinamite, jogador do Vasco e torcedor do Botafogo. Obrigada, Vasco. Parabéns, Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo, Botafogo, isso é que tu és, que has de ser. Nosso imenso prazer, prazer e sonho aos milhões que és também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes, tua vida está presente, roubando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, sua estrela solitária te conduz. A estrada dos louros, um facho de luz,